Salve, salve, simpatia! Seja bem-vindo ao canal da Astrid. Normalmente, às sextas-feiras, eu tô ao vivo, às nove e meia da manhã, comentando, conversando sobre as principais notícias da semana. E assim eu tentei hoje, aos trancos e barrancos, a gente ficou até às dez e quinze, que é a hora que a gente tá agora, tentando fazer o resumão, mas era um tal de cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe o sinal, porque tá chovendo muito aqui em Morro de São Paulo hoje. A chuva agora deu uma trégua, tá aquela... Não, agora deu uma trégua, minha mãe fala, tá aquela garoa fininha, mas não. São as árvores que ainda tão pingando, mas foi um amanhecer, assim, de muita, muita chuva. E pelo que eu vi no noticiário, isso se expande aí por boa parte do território nacional. Eu disse logo cedo que eu sentia, eu acordei muito triste hoje, e que eu sentia que a natureza tava chorando, tanto quanto os brasileiros de Manaus, ou os brasileiros que sabem a dor que o povo de Manaus deve estar sentindo. Daqui a pouco a gente vai ter um número de pessoas mortas por falta de oxigênio, um descaso absurdo do governo de Manaus, da prefeitura de Manaus, do governo de estado de Manaus, e, sobretudo, do governo federal, que, como bem disse o William Bonner ontem, numa espécie de editorial no meio do jornal, e eu, como jornalista, me permito repetir, porque eu me sinto da mesma forma. O William disse, às vezes nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis, com gente que é capaz de entrar num WhatsApp da vida e sair espalhando mentiras ao bel prazer, crendices. Tem gente que faz isso investido de cargo público, tem gente que faz isso sistematicamente. E o resultado disso foi esse dia que ficará marcado na história, o dia 14, quando Manaus enterrou 198 pessoas, quando Manaus atingiu, o que mais me impressionou foi a matemática do oxigênio. Diz que em abril, quando se teve o pico de casos por lá, o uso era 30 mil metros cúbicos, em abril. Agora está sendo de 70 mil metros cúbicos. E sabe qual é a capacidade de fabricação das três fábricas que produzem o oxigênio lá? 20 mil. Essa matemática vai fechar de que forma? Portanto, o governo sabiam disso. Sabiam disso. O ministro da Saúde teve lá, o sargentainho, esteve lá um dia antes do negócio explodir. No mesmo hospital. Ninguém falou isso pra ele. Claro. Mas a resposta dele, quando a cunhada disse pra ele que não tinha oxigênio pra ela, foi o que eu posso fazer? É isso aí, amanhã vai chegar. É um descaso com a vida que a gente não pode se impregnar. A frase é mais ou menos essa aqui, quer ver? Ainda que imposta, há de se rejeitar a normalização do absurdo. Ainda que imposta, há de se rejeitar a normalização do absurdo. Portanto, sigamos lutando pelo Brasil. Porque ele é nosso. Não é deles. Ele é nosso. Eles passarão. Nós estamos aqui pra construir um país melhor pros nossos filhos. Pros nossos netos, nossos bisnetos. E vai por aí afora. Essa falta de ar é tão simbólica. Simbólica pra mim, né? Que não perdi nenhum ente querido nessa situação. Eu vi um pai ontem falando que foi levar um tubo de oxigênio pro filho. Eu vi aquela psicóloga desesperada pedindo ajuda. enfermeiros arrasados como se num campo de guerra porque deve ter sido essa sensação de não saber quem acudir, de escolher quem iria respirar. É desumano, é injusto, é genocida. Os tribunais internacionais irão julgá-los. Com certeza. Mas nós temos que estar fortes e unidos para reverter essa situação. Situação que vai nos deixar feridas. Já nos deixou. E que nos foi muito alertado pela ciência. Eu lembro muito da doutora Margareth Dalcom no Saia Justa, um dos últimos programas que a gente fez falando sobre janeiro. Que nós veríamos coisas horríveis. Ela não é bruxa, ela é cientista? E a gente sabe, a gente sabia se houvessem festas, se houvessem aglomerações e isso correu solto em Manaus sem praticamente nenhuma restrição, a gente ia estar vendo a epidemia se agravar. E a gente está vendo. Se não me engano, são 12 estados em alta. 12 estados em alta. de casos, né? Então, os médicos alertam. Sinal de gripe, dor no corpo, dor de cabeça, se recolha, se recolha primeiro, proteja os outros, se feche, né? Outro dia, uma moça me escreveu falando assim, ai, Astrid, cuidado aí, não morro, porque o meu filho voltou daí com Covid. bom, deveria ter ficado, então, recolhido aqui, né? E não atravessado de balsa, imagino, do continente de ferro e bolt. Desculpa se falei alguma besteira. Né? Então, aos primeiros sinais, hoje em dia não é uma gripezinha, como era em 2018. Hoje em dia pode ser Covid e você pode estar alastrando essa doença. então, proteja-se e vá fazer o teste. Tá? A gente tem que continuar na luta da vacina, a gente tem que continuar criticando a politicagem em torno da vacina, é avião sendo adesivado em Recife antes de ir pra Índia, é a Índia falando que não vem não, porque aqui não tem nada. Mano, é tão surreal isso. Eu tenho um amigo meu que ele falou o seguinte, cara, é uma questão de logística, né? Eu não vou ao supermercado de Uber. Ele primeiro vai ao supermercado num transporte mais barato e dependendo da compra dele, aí sim ele pega um Uber. Mas não, os caras já mandaram um avião pra Índia sem saber se na Índia vão liberar a vacina pro Brasil. Isso porque o cara era um estrategista do exército. Rapaz, se tem a guerra, nós estamos rombados, viu? Como diz aqui no Nordeste. Se rola guerra, estamos arrombados, porque estamos mal, 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 mal. Para além disso, no dia, esse dia de hoje, o dia 15, nascia Martin Luther King. Na verdade, nascia Michael King Jr., que mais tarde seria conhecido como Martin Luther King, o mais importante ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos, pastor, pastor Batista, que pregava a não-violência e a desobediência civil. E ele era muito inspirado por Mahatma Gandhi. Tá bravo hoje. Martin Luther King ganhou um prêmio Nobel em 1964 e foi assassinado em 1968, aos 38 anos. E por lá, nos Estados Unidos, essa semana, aconteceu um feito muito bom e muito inspirador. Eu diria uma medida extremamente necessária para a gente cortar esse mal da intolerância pela raiz. porque abriram mais um segundo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump. E foi uma votação surpreendente que agora precisa ser referendada pelo Senado porque está à beira de acabar, não é? Então, você acha, vai acabar? Deixa aí, é para acabar. Não, tem que sair empichado e tem que servir de exemplo para esses protótipos de autoritários que existem no mundo, sobretudo no Brasil, onde a gente tem o fã número um dele, né? Fã número um do cara. Galera, Enem, você está indo para o Enem, você que tem um parente indo para o Enem, peça para ter todo o cuidado do mundo. É evidente que essa prova não tinha que acontecer. E o uso da máscara vai ser fundamental. Então, é claro que tem que tirar a máscara para beber uma água, para trocar de máscara, porque é uma prova de cinco horas e meia e que você é obrigado a ficar na sala por duas horas, mas a máscara é a nossa única arma. Ao contrário do que o idiota diz, a máscara é a nossa última, a nossa única arma por enquanto. Num vídeo recente que eu vi hoje, ele fala lá com aquela galera que fica naquele puleirinho lá na porta do Planalto, ele fala, eu quero ver, tu fica cinco minutos com a máscara, bota aí o oxímetro, vai dar 98, 99, 100? 100 nunca dá, tá? Aí, tu bota a máscara, fica cinco minutos com a máscara e depois quero ver, vai baixar, vai baixar, quero ver, não vai baixar? Bom, aí um cientista fez o teste não só com a máscara, mas se exercitando numa esteira por cinco minutos. E o que aconteceu com o oxímetro? permaneceu igual. É pôr demais. Eu queria, pelo menos no gravado, manter a compostura, mas não consigo, porque não impõe respeito, porque não honra o cargo que lhe foi dado. E eu fico muito impressionada como ainda tem uns debiloides que se mantêm fiéis. é uma minoria fiel de muita ignorância, de muito ranço, né? O que aconteceu com essa gente, né? Que ficaram com esse ranço. Mas, repito, ainda que imposta, há de se rejeitar a normatização das coisas, do absurdo, do negacionismo. Negacionismo mata. Negacionismo mata. Por falar em dia de hoje, 15, hoje também foi aniversário, seria aniversário de Maria Len, que é a nadadora brasileira que muito nos orgulhou e que é mulher admirável. Por falar em mulher admirável, entrou ontem a história da arquiteta Janete Costa, divina, divina, uma obra maravilhosa. Está aqui, dá para maratonar. Eu encerrei as mesmas 12 perguntas, mas estou bolando coisas aí para esse 2021. E da minha rede, aqui, literalmente, a minha rede de balançar, essa semana eu li um texto do Yuval Noah Harari, um israelense, autor de Homo Saps, uma breve história da humanidade, e também de Homo Deus, e também de 21 lições para o século XXI, que ele fala, um dos textos fala sobre o pós. A humanidade enfrenta agora uma crise global, talvez a maior da nossa geração. As decisões que as pessoas e governos tomarem nas próximas semanas provavelmente mudarão o mundo por muitos anos. Mudarão não apenas os nossos sistemas de saúde, mas também a economia, a política e a cultura. precisamos agir com presteza e convicção e também levar em conta as consequências de longo prazo de nossas ações. Ao escolher entre as alternativas que se apresentam, devemos nos perguntar não apenas como superar a ameaça imediata, mas também que tipo de mundo habitaremos uma vez passada a tempestade. Sim, a tempestade passará, a humanidade sobreviverá, a maioria de nós ainda estará viva, mas habitaremos um mundo diferente. Muitas medidas emergenciais de curto prazo se tornarão parte da nossa vida. Essa é a natureza das emergências. Elas aceleram processos históricos. Decisões que, em tempos normais, demandariam anos de deliberação para serem aprovadas, foram aprovadas em questões de horas. Tecnologias incipientes e até perigosas são ativadas, pois os riscos de não se fazer nada são maiores. Países inteiros assumem o papel de cobaia em experimentos sociais de larga escala. O que acontece quando todo mundo trabalha em casa e se comunica apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras passam a operar online? Em tempos normais, governos, empresas e autoridades educacionais jamais concordariam em conduzir tais experimentos. Mas esses não são tempos normais. Nesse momento de crise, estamos diante de duas escolhas particularmente importantes. A primeira se dá entre a vigilância totalitária e empoderamento do cidadão e a segunda entre isolamento nacionalista e solidariedade global. Para vencer a epidemia, populações inteiras precisam obedecer certas orientações. Há duas formas principais de se conseguir isso. Em um dos métodos, o governo monitora as pessoas e pune aqueles que burlam as regras. Hoje, pela primeira vez na história humana, a tecnologia possibilita monitorar uma população inteira o tempo todo. 50 anos atrás, a KGB não tinha como vigiar 240 milhões de cidadãos soviéticos 24 horas por dia e jamais conseguiria processar de modo efetivo toda a informação coletada. A KGB dependia de agentes e analistas humanos e era impraticável designar um para cada cidadão. Agora, os governos contam com assessores onipresentes e com poderosos algoritmos em vez de espiões de carne e osso. Na batalha contra a epidemia do coronavírus, vários governos empregaram as novas ferramentas de vigilância. O caso mais notório é a China, monitorando de perto os smartphones da população, recorrendo ao uso de centenas de milhões de câmeras de reconhecimento facial e obrigando as pessoas a verificarem e reportarem sua temperatura e seu quadro clínico às autoridades chinesas. Podem não apenas detectar rapidamente possíveis infectados, mas também rastrear sua movimentação, identificando qualquer pessoa que tenha entrado em contato com eles. Uma série de aplicativos de celular avisa os cidadãos da proximidade de pacientes infectados. E a China, que foi a primeira, também não teve mais nenhum caso. Esse tipo... Bom, enfim, eu vou pular essa parte aqui. É pensando... É pensando que a gente vai arrumar soluções e ver o quão eficiente algumas já foram para a gente deter o vírus. Fora isso, a gente tem que esperar que a politicagem com relação à vacina termine, que a vacina seja dada, que a gente entenda que o uso de máscara é para sempre e que a gente entenda que é preciso agora refrear de novo. A volta às aulas estão marcadas para o meu filho para o dia 25. Hoje tem reunião na escola. Vamos ver, né? Eu, neste momento, sou contra a volta às aulas. Ai, polêmico, ai, meu Deus, ai, as crianças, ai as vidas, ai as vidas, ai as vidas. Salvemos os brasileiros. O Brasil não está quebrado. Isso é blá, blá, blá. Blá, blá, blá para o galinheiro, né? No dia seguinte que ele falou isso, o Ibovespa subiu. Os investidores sabem que não está quebrado, muito, embora a Ford tenha saído fora do Brasil e aumentado sua produção na Argentina. Talvez porque eles considerem a Argentina um país sério. Salvemos o Brasil, gente. Beijo, até o próximo.